Oi família beleza que quem fala junto começando mais um vídeo são quebra quebrando tudo rapaziada então em tudo do vídeo de hoje eu mostrar um cadinho da arte e da molecada aqui da minha cidade os moleque estão destruindo só bololô e rapaziada para avisar que vai sair mais conteúdos top beleza esses vídeos aí não tem eu no meio não tem nada beleza daí são os moleque daqui que filma lá no Instagram e posta lá só se fosse top eu vou ver lá se eu consigo se eu consigo marcar eles aí no vídeo beleza então já chega metralhando like e se inscreve beleza aquele que for novo e se inscreve porque o conteúdo desse ano vai ser só conteúdo chave meu irmão beleza então rapaziada deixa o like se inscreve bora para o vídeo que os vídeos tão pesado moleque o moleque chega mandando e quebrando tudo meu pai tamo junto rapaziada valeu forte abraço e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto